Música E aí parceiro, qual foi a bronca aí? Quebrou, tá mostrando a bronca E aí, tem toda a bronca agora? Aí eu vou pegar essa principal do Máquio Vai pro seu motor ali Pegar pra cá, né? Quer um reboque não, véi? Chegar lá mais rápido Não agradeço, vou não ser de um andar assim não, né? Não, pô, eu vou empurrando aqui, pô Suba na moto E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Chegou na hora. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Tem um aqui na esquina também, é verdade. Calma aí. Mas lá não... Você não tem galão, né? Não tem galão. Calma aí. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa aí. Eu vou ver se eu tô aqui. Eu vou ver se eu tô aqui. E aí E aí Então... Música Eles não deixam vender sem galão? Não Quanto pode ser o carro mais? Fica R$13,90 Eu paguei o galão para você Meu, meu cartão vira amanhã Aí eu coloquei R$20,00 Eu coloquei R$20,00 É bom que você já deixa o galão aí Para se acontecer de novo Mas você não quer ficar com galão não? Não, pode ficar de moto Como é que eu vou andar com galão? Então aí eu estava falando até com o moço Eu falei, moço, eu coloquei R$20,00 Eu acho que a casa que eu dei na mãe Eu mando bastante com R$20,00 Mas a gasolina aumentou muito Tudo bem se eu postar este vídeo? Eu estava gravando Não, você é doido Eu tampo você e sua placa Tá bom É bom que assim a gente incentiva a ajudar o próximo Tá bom Mas tem que ser pai eu e a placa Ah, fica tranquilo É isso aí, rapaziada Vamos ver se vai funcionar Funcionou É isso aí, rapaziada Puta, dois bagulhos no mesmo dia Puta, acho que ele é troféu uma pedestre Não Quer que eu tire a chave lá da moto? Ah Deixa aí, deixa a chave para ele ali Aí meu Obrigado, meu brother Nada Você está bem? Eu estou bem, estou bem, graças a Deus Obrigado, galera Boa sorte aí Está tudo certo? Obrigado, obrigado Sou o jornal patrão Opa Quanto ela foi virar a sinceta? Ela pegou e virou a sinceta Ah, acontece aqui Acontece com ele Apesar de tudo, parece que está tudo ok Acho que não amassou os bagulhos Caraca Deixa eu falar com a senhora A polícia amassou A polícia é porra direta Tá em chote Será que é meu telefone? Ou será bem? Eu quero o telefone Tá calma Esse carro de quem? É seu? Quer que feche a porta lá? Se você quiser, você sabe dirigir Carro não, só moto Pode tentar Você está bem? Só machucou a perna aí? Não, a perna já está machucada Eu fui trabalhar hoje Fui uma semana parada Entendi Caramba Ela ficou em choque Você quer pegar meu contato? Você precisa de imagem? Alguma coisa assim? Eu passei bem na hora que aconteceu Qual é o nome do senhor? Paulo Tudo bem se eu postar? Pode Boa tarde Eu sou mecânico Eu preciso de ajuda? É porque Eu sou a corrente Posso descer aqui amanhã? Travou a roda? Não, não travou não Vamos arrumar esse carro aqui Pronto, segura aí Bota pra frente Devagarzinho Pra frente Pode ir, pode ir Pronto A corrente está no canto Agora vamos devagarzinho Até a oficina mais próxima Viu? Não fale forte não Nada Isso aí, mano Dá pra ir andando devagarzinho aí Nada Valeu Não fale Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem que empurrar? Ô, mano, empurra. Empurra aí, mano. Vamos ver, irmão. Sai da rua. Sai da rua, mano. Acabou a gasolina? Puxa, vira a torneirinha aí. Tem que encargar. É foda, né? Quer que eu tenha? Ah, pior que é verdade, hein? Tá no neutro ali não, né? Nossa. Mas ela tá ruzona, né? É, vai ter que manter ela acelerada, hein, moço? Senão ela vai morrer mesmo, hein? Tem que ir lá. Tem que ir lá. Vamos 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 lá. Se inscreva no canal.